Caralho, será que é o Absolute que é duo? Mano, ele tá em jogo. Luiz, quita aí, vamos duo. Luiz, quita aí, bora duo, mano. Tá acabando já, Maelins, quer ir duo mesmo? Deita o time inteiro no mid da FF e manda my bad. Não, dá pra ganhar isso aqui, Maelins. Vê uns vídeos aí, que a pouco eu broto. Eu tô esperando, assistindo cada movimento. Acabou já o sonho. Vai, piorinhas! Não, Fiora! Leva essa base pra gente duo, Fiora. Pô, pior que nem foi de gel, mano. Cara, eu garanto que eu vou ser melhor que o Sleazy, pô. Não tem como eu ficar 0-16. Não tem como. Meu Deus, ele tá vivo. O Sona, caralho, o Sona reviveu ele ali umas três vezes. Olha a Fiora na base, olha a Fiora na base. Contra o Volibear e a Arya. Será que a Fiora ganha do Volibear e da Arya? Será que o Absolute leva antes? Eu não sei. Ele tá puxando a base. O Nerf tá pegando o meganato. O Lúcia do Absolute não para e dá dano demolido. O Nerf tá chegando. Mas a Fiora, ela tá levando a base. Ele não tá filmando lá. Eu não tenho a informação necessária. Mas o Volibear consegue finalizar a Arya. A Sona voltou também. E o Absolute põe a vitória. E é... Ranger! Ranger! Vitória do Absol! Ranger inevitável. Eu tava falando aqui que eu não acho que o nosso duo vai ter graça. Porque a gente é muito melhor que os caras. Não vai ser uma parada de criação de conteúdo. A gente só vai amassar, entendeu? É, a teoria pode ser assim, né? Pode até quando começa a zerrar e fuder. Mas Lenzy que se segura com esse duo. Qual que é o chip, rapaziada? É Abcylon, Mylon Solute. Abcylon? Caralho, Abcylon é quente também, hein? O nosso estilo tem que ser uma parada que vai pra cima. Tem que ser full agro desde o level 1, entendeu? Porque a gente não vai aceitar pressão. Não, você não tem Mylon e Absolute na sua botlane pra aceitar pressão, pô. Aí, ó, vou te passar a visão. Quão confortável tá a sua Xzinha? Não, como qualquer AD, qualquer AD. Tem um clássico com todos, vai escolher. Tá bom, vai, Jess. Vai, Jess. Vai inventar alguma merda? Cara, eu te garanto que eles não vão jogar, eles não vão pegar um Minion de XP. Quanto maior eles forem, mais forte acerto eles. Ó, normalmente uma partida de League of Legends começa quando saem os Minions. Com a gente, Abysol, ela começa no momento que você sai da base. Vem cá, me acompanha que eu quero o ulti. Ó, ó, ó. Bora, tá porra? Tá vendo? Tá vendo aquele grab onde passou? Ele não vai acertar nada. Ele já morreu. Ó, preview, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tira o flash dele, tira o flash dele. É uma flash, porra, foda-se. Boa, boa, boa. Mata esse aqui também? Não, peraí, calma aí. Vai recuando, vai recuando, vai recuando. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Tomou slow, tomou slow. Vai, Caetano, vai, Caetano. Potou, 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 potou. Toma slow, toma slow. Vem, vem. Com a game mesmo, com a game mesmo. Vai nela mesmo, vai nela mesmo. Eu vou dar slow nela, tá? Aham. Vem, 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 acompanha, acompanha, acompanha. Boa, boa, é nóis. Tá. Deu um jab no cara. Não, eu já tô explicando, eu expliquei pro meu chat. Rapaziada, o problema do Duco com a Bissol aqui não vai dar graça, pô. Vocês vão ver outro nível de gameplay. Mano, eu tô de letal pro cara aqui, velho. Opa, eu acho que ela morre. Não, tá morre, não, tá morre, não, tá morre, não, tá morre. Sobem, sobem, sobem. Vou perder, mano, agora. Os anóstolos, os anóstolos. Ih! Calma, calma. Tem jogo? Não, acho que não tem, não. Não, não tem, não, não. É, tem não, tem não, tem não. Pô, meteu lá com esse tio. Eu sei, eu sei. Vai, mirruca, mirruca, mirruca. Quero ver. Vai, vai. Hum, é cucão. É cucão. Aqui, ó. Vai, goa! Toma, toma. É, nem isso que eu queria. Toma cuidado aí, velho. Relax. Ó, ó, beitei, beitei, beitei. Morreu. Relaxou. Ativando, ativando, ativando. Beleza, eu fui, mano. Você quer disso aí, não? Eu fui, eu fui, eu fui. Não, pô, não é possível. Ah, lá, mano, o ativando me desossou, mano. Freeze, é, freeze. Deixa isso não, deixa isso não. Esses caras, eles vão entender o que é jogar contra real players. Pode é que alguém vai estar aqui, eu acho. Vamos, já, de ver. Mano, o papo guio não é nem 2v2. Acho que 2v2 se a gente jogar, não foda se a gente ganha, mano. O problema é os caras estar aqui, tu lembra? Eles não têm dano, não, pô. Ó, ó, o telão, o telão, o telão. Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vou limpar a pink. Eu tô causando aqui, mas acho que eu fui. Pô, o cara, ele veio de trás da torre, viado. Me rupe. Pior que eu acho que se tu fica comigo, nós joga, bota fé, viado. Na wave comigo. Opa, 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 opa. Ai, ai, ai. Pô, eu acho que não, porque eu ia ser explodido muito fácil. Mas se tu é explodido, eu jogo, pô. Tem não mata, tu mata eu. E eu tenho mais range, eu tinha flash ainda. Se ele pule em toda a sua flash longe, nós matamos ele. Hum, então mais bad, mais bad. Vou pegar uma grandinha. É só. Vou pegar, vou pegar seis aqui. Voar da mid, então. Quer só, olha, plate? Não, 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 isso daí tá de boa, tá de boa. Já arrasta, mano. Ó, 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 ó. Que você é pra tu? Pra tu, não, não, não. Pode pegar, pode pegar XP, pode pegar XP. Rapaziada, é assim que o suporte de verdade age, mano. Você pega ali, você rouba do seu ADC, rouba, mas faz. Entendeu? É tipo político. Eu tô vendo, tô vendo. Vai ter que jogar, vai ter que jogar, vai ter que jogar. Vai ter que jogar, não vai ter. Não vai ter nada, não, Chiba. Joga aqui, viado. Joga não, joga não. Ah, tô tentando. A cabineira tá tentando. Vai, pessoal, vai, pessoal. É no outro, viado. Jogando muito, tô jogando muito, viado. Catarina vai resetar, acabou. E a highlight tá me enganado. Reseta, reseta, reseta. Vai, Quindinho. Boa. Pois é, linda. Tu aqui vai ter que jogar. Quatro caras nas minhas costas. Pô, quer ver o suporte aqui solando o top laner? Eu já vou chegar aqui em poucas. Sola sem ult? Ah, tá louco. Pronto. Sem conversa. Um suporte normal, ele seguraria a wave, tá ligado? Mas eu preciso, né, de gold. É como suporte carry, né? É diferenciado. O cara é o playmaker, né? Que faz a diferença na partida. Você tem ult? Tem, né? Tem. Se liga, tá o gatilho, tá o gatilho, tá o gatilho. Vai, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cabeça real. Perfeitinha, tá? Perfeitinha, tá? É isso, pô. Pode pegar aqui, olha. Tô fazendo... Morri, mano. Aqui eu fui. Ah, não. Vamos fazer esse dragão. Ele soltou o herald mesmo assim, mano. O herald vai nem bater lá, viado. Véio, Tobaz, só isso? Falou? O cara é burro e é culpa nossa, pô. Oh, meu. Mano, perca eu morri. Ele soltou o herald e você tá fazendo o drake. Não faz isso nenhum, mano. Fechei meu mítico. Tá, tô chegando aí no bot que o foco é levar essa torre agora, mano. Chega, bot, ursão. Tamo junto, ursão. Fala comigo, não. Acho que ele tem flecha. Eu sou o alo, você acerta? Você sola, você sola? Acertei, vai. Só mata, amigão. Só mata, amigão. Só mata, amigão. Só mata, amigão. Morreu. Ai, ele tá pedindo surrender, velho. Ele tem uma bot lane que tá massacrando os caras. Ele tá pedindo surrender, velho. E depois ele vem na minha live e fala Milon, como é que eu saio do diamante? True, true. Mano, é o dano emocional já ali, mano. O bicho já tá muito tiltado. Ele não consegue nem pensar mais, mano. Sabe qual que é o pior? É que se nós tivéssemos feito merda, beleza. Ele fica a puta. Mas ele que fez a merda. Deixa eu ganhar nessa porra, velho. Tem que é, Harry. Vocês ganham, eu acho. Aham. Eu beito, eu beito, eu beito. Fiz tudo que dava. Sou mais tu. Ai. É ele, rapaziada. É ele, pô. Volibas, faz um favor. Fica na base. Eu quero deixar isso aqui emocionante. Tá ficando fácil. Tá ficando fácil. A gente precisa... Não. Não, você... Você vinha a perder. Ele só tá morrendo, né? Ele tá nascendo e morrendo. Cara, o frag dele é 157. Sabe o que é 157 no Código Penal? Assalto, roubo. Roubo, mediante violência, impossibilitando a resistência do outro. É isso que ele tá tentando fazer com a gente. Impossibilitar a nossa resistência de tentar vencer esse jogo. Não, não, peraí. Eu tô formando minhas zônias. Ó, ele não tá mid aqui. Mano, eu tenho ult em 5. Segura, segura. Ah, só pedir, tá? Pode ali, pode ali. Só que esse angle eu costumo não errar não, tá? Boa. Morreu. Nice. Tá. Ele flechou ainda, tá? Vou de zônias, pegar muitas pinks, a gente já controla. Hum, o bar não é difícil de fazer? Não, se bem que tua build é boa, né? Não sei, é a primeira vez que você vai fazer eu faço a build. Vamos ou não, vamos ou não? Cara, eu só queria que o voo liquidasse pra ele parar de feedar, mano. Perfeita, perfeita, amigão. Ah, não vai pegar. Não. Não, não continua lutando isso aqui, não? De flecha dele. Putz, não sei se foi um bom negócio se você ia flechar. Caida, 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 caida. Joga muito, porra. Mais, não? Não, não, sai, 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 sai. A gente vai não ter ult, pô. Ela vai pular na tua cara. Vamos, vamos, vamos. Aqui é a bara, aqui é a bara. A gente derrete, derrete, derrete antes da gente vai não chegar. Não tem ward, não tem ward. Eles não têm visão. Não tem, a gente não acha que tem. Putz, ela vai estar o pinstoro. Ai, vai dar muito ruim isso aqui. Vamos na frente de Deus, vamos na frente de Deus, vamos na frente de Deus, vamos na frente de Deus. Vamos na frente de Deus, vamos na frente de Deus, vamos na frente de Deus. Ele não vai dar, não, meu Deus, ele não vai dar. Obrigado, meu Deus. Caralho, ela te matou? Morri, matou. Eu taquei já. Mano, dá pra gente jogar. Eu não sei se é eu querendo muito. Eu taquei o talentinho, eu taquei o arrow. Vamos, vamos, vamos. Vamos descobrir se é bom isso aqui. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. É bom, não é nada legal, não? Tá muito legal. Tá não? Matei, matei o deck arrow, matei o deck arrow. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Ó, ali, aqui, mano. Sem ult, sem ult. Sem ult. Nice, caralho. Morte já. Mirei na zero. Beleza. Mano, já é aqui, não? Não deixa o ult dela sair, não? Cara, morreu, morreu. Não lembro, mas ela tá morta, pô. Mano, mas tá muito low, mano. Dá pra ficar pelo rolê aqui, pô, não, né? Base, 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 base. Adulto, adulto. Gameplay adulto. O rolê parou de trollar porque eu mandei a stream ali, viu? Que era a gente. Que? Esse cara tá entrando? É, tá troll, ele tá achando que eu sou um suporte, pô. Ele só não sabe que eu sou um segundo top laner. Cara, pior que agora, eu acho que você tá dando mais dano que esse Jason aí, velho. Tá, claro, pô. Cara, você sabe que eu vou ser o top damage dessa partida, né? Não vi nada, não. Pô, eu tô de GA e flash. Aqui é GG, tá? É fight GG aqui, pô. Ó, ó. Aqui, o deck tá pra gente, não? Dano no Kong. Não, calma, 8, 8 pro meu ult. 8 pro meu ult. Tá, tá. Meu Deus. Ó, zero eu tô, zero eu tô, zero eu tô. Não, eu tô suave, eu tô suave. Hum, deu ruim aqui. Eu tenho GA ainda, mano. Eu tô jogando muito aqui, tá, amigão? Eu vou dar pra segurar, então. Coisa ainda. Tem GA ainda. Ó, zero, olha, zero. Ult nela. O Volifest. Bora. É isso, caraca. GG, cara. Ah, se tiver não tem ult, não, né? Não, não tem, não. Porra, falta que não tem. Tem wave, tá longe. Tem, não. É reset, prepara o terreno e manda vir. Porque isso daí foi o engage deles, tá? Eles não tem mais esse poder, esse poderio aí. É, só que eu não tenho mais GI nem flash, né? Aqui eu já tô morto, já, tá? Nesse momento eu já tô morto. Aqui tá ruim pra eles, pô. Aqui tá ruim pra eles. Pra eles? Tá, tá. Confia. Olha o ult, o Hulk, olha o Poké entrando, olha o Poké entrando. Se entrar em mim, eu tenho o Zones e o Uchi. Vai, me uca, me uca. 35 pra o Uchi. Quero ver se tem coragem. Não tem coragem, pô. Ali, calma, vai. Ih, olha o Uchi. Não tem coragem, viado. Não tem coragem. Não tem coragem. Olha o Telo, olha o Telo. Não joga, não joga, LOL. Você tá de boa. Ele não tem mais Uchi, só vai pra frente. Aqui é o parque de diversões. Ó, toma slow, toma slow. Zones. Alguém finaliza? Caralho, qualidade, Marlin. É isso, acabou aqui. Te vai nascer onde? Eu tenho ar em 10, mano. Dei slow. Eu morro, mas ela morre. Não? Morre, não? Morre, morre, morre. Morreu. Boa. Pô, só o Telo vivo, mano. É, GG, GG, nossa. Ele vai tentar dar o combo em você, mas ele tá sem guinagem, tá? É, GG bem tranquilo. É, GG gargalhando aqui, pô. É, sim, pô. Dá uma... Ele tá me caçando, o Tê, meu irmão, desfilho da puta. Tu... Ih, meu Deus. Olha o Tio de boa. Mano, eu acho que a S1 vai lá para vocês vão reatubar, eu acho. Mas não faz nem fudento, você para assalda essa porra, mano. Não, a gente para. Só meu ult. Meu ult tá level 3. Só meu ult já para. Pra rapazes que tá chegando agora, sim, é o nosso primeiro game do Família. Tamo criando ainda, né? Uma sinergia. É, não. E o bagulho já tá bonito. É, é assim... Ela tá tomando forma, já. Tão presenciando coisas que não são normais. Vamos dar a cara aqui que eles não estão aqui, não. Mário, confia? É Pink e Baron, é Pink e Baron. Só vem, só vem. Cai muito rápido, cai muito rápido. Eu acho que eles nem chegam, se faz, mano. E o ult... Arrow e o meu ult. Arrow e o meu ult. Ó, foi, tá? Eu peguei. Nossa, eu morri. Célula atrás. Abre só, eu morri. Suave, suave. Mas vai jogando. Eu tenho já em 5 segundos, mano. Segura. Volta, 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 volta. Eu acho que é B, tá? Eu acho que é B, eu acho que é B. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, você matou. Mas já voltou na hora, mano. Graças a Deus. E o Kong, o Kong, o Kong. Não, não vai ficar junto não. O que ele tá fazendo? Meu Deus do céu, porta-tira. Mano, a gente não pode ser 3, eu acho. Tipo, tem que só lutar e fosse. Sim, sim, sim. Beta, beta, beta. Aqui, ó. Beta, beta. Zero, Sparrow. O Kong, o Kong, o Kong, o Kong. Tá bom, tá bom. Um cadinho. Dá pra entrar aqui? Tá ruim de entrar, hein, velho. Tá ruim demais. Eu fui, tá? Mas matamos. Joga, 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 joga. Cara, eu tô jogando. Eu fui, já, mano. Foi nada. Ai, meu Deus. Meu Deus. Corre, gente. Mano, eles pegaram o... Mano, a Shivana solou o Drake, eu acho, no meio da fight. Você acredita numa coisa dessa, mano? Tá, tá, tá. Se não morrer, tem jogo ainda. Tá de boa, tá de boa. Não tem minion também. Cara, a Shivana tá muito forte, velho. Mas a questão do draft-diff, eu já tô achando, já, tá? Sim. Mas se eu pegar a Randwin, acho que é suave ainda, né, ganha? Corolli, tá muito difícil isso, velho. Sim, é super server, né? Os caras desistem nunca, não. O pior, o Absolute, é que eu... Eu acho que o teu dano acabou. Tipo, a Zery vai começar a dar muito mais dano que você. Não, não. Não pensa nisso, não, pô. Não? Não, melhor estar. Ainda tá suave. Calma aí, calma aí. O Teleno tá aí. O Teleno tá aí, o Teleno tá aí. Ó, tá vendo? É o demônio. A gente não joga aqui, com muita tranquilidade. Tô caetando muito, 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 muito. Meu Deus, eu não respondo! Vamo, eu me solto! Ah! Ah, eu tô sem zonias, tô sem zonias. Não, isso é o Orph? É o Orph, é o Orph, é o Orph. Vamo. Tamo levando, tamo levando. O Voli vai estar segurando um cara lá, velho. É jogo, pô, é jogo! É jogo! Vai, Lailin! Cê acredita? Cê acredita que é jogo? Não acredito, mas, né? O Kong... O Lailin, você ainda tá legal. Me deixaram sozinho. O Kong morreu. Deu uma era reta aí, tá? Só matar. Meu Deus. Vai pegar na Shivana, só vazei pra cá. Vazei, 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 vazei. Vazei, vou matar o Nautilus. O Nautilus morreu. Puxa, bot. O Ridebot tá aí, o Ridebot tá aí. Tem ainda chegando, só espera. Eu acho que tem jogo, tem jogo? Mano, eu tô meio longe. Você vai morrer geral, pazei. É o fim. Eu morri, viado. Eu fiz merda, Bissom. Relaxa, relaxa. Se eu clinar, não tem pisar GG, não. Vou clinar, bot. Ai, meu Deus. Porra, rapaziada. Tá muito difícil aqui. Tá pior que final do CBLOL, mano. Foda, mano. Mano, a gente vai ter que lutar. Não vamos... Não vamos... O Cog não tá louco, não? Mano, vai vir no do clube, viado. Perdeu o Jair, Jair. Porra. Ó, zero, 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 zero. Ó, zero, 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 zero. Tem no time, Mim. O Zay Tudududu, Zay Tudududu. O Shivana vai morrer. Eu morri também, mano. Meu, perdemos. É o fim, é o fim, viado. Pô, que fim triste, mano. Pior que a gente jogou muito bem, velho. O que mais dói é isso. Melhor do que nós jogou, não dava. A gente deu 101%, pô. A gente estompou a botlane jogando contra quatro. Que acho que é jungle diff, tá? Acho que aqui é jungle diff. O Volibear mandou um foda-se. Cara, não tinha o que fazer ali, rapaziada. A team fight ficou difícil nesse ponto do jogo, pô. Os caras tinham que fazer muita merda. O Koon começou a luta com 20% da vida e ainda assim ficou de boa. O bagulho é que nossos champions também é meio magro, né? Tipo, em comparação ao deles, pô. Tipo, o Jace fica meio magro, o Volibear... A gente não dá muito dano tâmico pra... O Volibear é inútil, pô. Se você for comparar o Volibear que deu 20k de dano com a Shivana que deu 50k, não tem como, entendeu? O champion é ruim e ele tá trolando já, hein? É isso. E o engraçado é que, tipo, ele parou de trolar depois que eu mandei a live no chat. O que já mostra a índole ruim do cara, porque ele só parou de trolar porque viu que tava sendo assistido. Aí depois que perdeu, em vez de, pô, aceitamos a derrota, tentamos, rapaziada, ele mandou um foda-se. Ele mandou um foda-se.